Viva, viva, viva por todos Viva, 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 viva Portugal Viva a cachopa e a sua saia rodada Viva a alfama, bairro alto e moraria E viva o pão de guitarras em desgarrava E o vinho verde para trazer mais alegria Viva, viva, viva Portugal Viva, 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 viva Portugal Viva o verão e as festas da desfolhada Viva Coimbra e os doutores que ela tem E a alegria de um domingo é uma torada E é em paz e uma fé que o meu povo tem Viva, 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 viva Portugal Viva, 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 viva Portugal E umas castanhas instalando no bradeiro Sardinha assada num pedacinho de pão Quero cantar no bradeiro Quero cantar ao povo do mundo inteiro Toda a riqueza que existe naquele chão Viva, 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 viva Portugal 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 Viva, viva, viva Portugal Viva, viva, viva Portugal